Ser professor para mim é, eu acho que é a frase de Cora Coralina, é transferir o que sabe e aprender o que você ministra, o que você ensina. A cada momento é um momento de se transformar, professor não é estático, nós atuamos com transformação de vidas e para transformar você também precisa se transformar, literalmente. Então ser professor é estar em constante crescimento, troca como ser humano, eu me vejo um melhor ser humano, me tornar ser humano ao ser professor, porque ser professor exige conhecimento, para ter conhecimento eu tenho que ter dedicação, então muito estudo, muita dedicação, muitas renúncias de tempos, de horários, Então esse é o maior desafio para mim, é você se formar enquanto professor para poder contribuir com o outro. Para mim ser professora é uma responsabilidade social, então exige muito engajamento, compromisso com as crianças e com a educação, então assim a gente vê muito esse olhar de responsabilidade com a criança, que é o nosso foco. Tudo que fica parado tende a morrer, certo? Tende a estragar, se você pegar uma água, colocar em casa e não mexer nela, ela vai estragar, você não vai conseguir consumir. Então da mesma forma ser professor. Então antecipar isso, né? O professor, eu penso que tem que ser aquele cara que antecipa, antecipa tendência, antecipa mudança, antecipa mercados. Nós preparamos para o mercado, nós temos que estar um passo à frente desse mercado e não um passo atrás. O momento da pandemia foi aquele baque, assim, eu acho que para todas nós foi um sentimento muito frustrante, porque em momento nenhum a gente imaginaria que isso pudesse acontecer. Então começar a dar aula, que o início foi dentro das nossas casas, foi muito difícil, tornar o ambiente que é doméstico, é pessoal, tornar ele um ambiente profissional. E começar tudo novamente, porque foi repensar a educação. Então quando a gente lembra desse momento, hoje a gente lembra com muito orgulho, porque foi um momento que as professoras se reuniram, elas conversaram e repensaram aquele processo, aquela didática, para trazer a melhor educação para as crianças. Então foi muito desafiador, assim, eu vejo como essa palavra principal desse momento de pandemia. Quando ficou totalmente online, foi o desafio, mas a participação das crianças, a participação das famílias faz toda a diferença, porque a família participando, a família contribuindo, dando resposta daquilo que está sendo proposto, te dá incentivo. E você vê que o seu trabalho está sendo reconhecido e que é possível fazer. Tudo que é novo causa uma certa estranheza, você não tem a prática, né? O ensino online, ele é mais difícil do que o presencial, porque exige a contrapartida do outro. O grande desafio que eu encontrei é deixar essa situação acessível. Foi muito difícil, foi uma ajuda de uma com a outra mesmo, de trabalho de parceria. Então, assim, eu lembro de muitas vezes que eu pensei em desistir de vídeos, assim, que foi muito difícil gravar, né? O novo assusta. Então assustou a gente e ver também, assim, as colegas passando por tudo isso é sofrido quando a gente realmente sabe se colocar no lugar do outro. O primeiro momento é o medo, receio, né? Do novo, daquela nova situação, além da gente pensar na saúde nossa, na saúde do outro, em como eu vou executar esse trabalho, como eu vou fazer, como será isso. Mas também veio aquele desejo do novo, do que eu vou poder oportunizar para as crianças, de usar as tecnologias a nosso favor também. E aí estudar diferentes maneiras de aplicar isso com as crianças. Então foi, assim, uma nova estrutura, um novo modelo. Foi um processo, a gente foi construindo esse novo profissional. E a gente tem continuado essa construção, porque a gente não parou, a pandemia não acabou. A gente está aqui dando aula remota, dando aula presencial, trabalhando com os dois formatos. E é isso, assim, a gente vê que a educação, a gente vê de fato que a educação, ela se move. Ela o tempo todo, ocorre mudanças. Então, não imaginaríamos que isso poderia acontecer, mas aconteceu. E a educação é isso, ela tem mudanças o tempo inteiro, a gente tem que conseguir se adaptar a isso. Então está na hora de nos moldarmos ao nosso cliente. Só que o nosso cliente está do outro lado da tela agora. Você consegue, eu consegui dar aula para pessoas que estavam em Manaus. Consegui dar aula para pessoas que estavam em Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso tudo eu atingi esse ano. Imagina, eu não teria condições de dar aula lá em Manaus, não agora. Percebe? E eu consegui. E essa diversidade em sala de aula é enriquecedora, tanto para o professor quanto para os alunos. Então, saber partilhar isso, isso é muito legal. A forma de transformar o que eu sabia em aulas que foi mais desafiador. Então a gente teve que repensar realmente como seria esse trabalho, de uma forma que o que eu gostaria que as crianças aprendessem, chegasse até elas, que o conhecimento chegasse. Então foi bem desafiador esse início. Foi quando a gente começou com gravações de vídeos e era muito difícil esse processo da imagem, da professora expor a imagem. Eu acho que esse, no meu ponto de vista, foi mais difícil, mais desafiador. Foi lidar com essa exposição da imagem, com as gravações. O maior aprendizado foi ver a capacidade que nós temos, enquanto seres humanos e profissionais, de nos reinventarmos. Porque isso aconteceu muito e foi constante isso. E a gente se reconhece nisso, a gente se autoavalia percebendo todas as mudanças que a gente teve e o quanto a gente foi capaz de conseguir coisas novas. Então isso foi nítido em todas nós, enquanto equipe. E o quanto a equipe se aproximou, trabalhou junto, esteve engajada mesmo para realizar um bom trabalho. Então realmente é essa questão do quanto nós somos capazes. Hoje a gente não diz que a gente não consegue fazer algo, nós conseguimos sim. Depois de tudo que a gente passou, a gente consegue sim. É possível as coisas acontecerem. Um que eu tenho para dizer a todos os meus colegas de profissão, aos meus amigos, parceiros, né? Nessa semana do professor, é que eu desejo o melhor de conhecimento, de aprendizagem, de trocas, de reconhecimento e de vivências. Que nós possamos cada dia mais, né? Estarmos aí na luta, buscando, trocando. E vivenciamos isso que foi inédito nesse ano de 2020 e 2021. Algo que foi inédito para todos nós e que nós conseguimos vencer. E quero parabenizar a cada um por esse desafio que foi vencido. E dizer feliz dia dos professores para todos. Nessa semana, é a semana que a gente comemora um dia importante, assim, para todas nós, né? Que é comum de todas nós, que é a semana do professor. E eu acredito que esse ano em especial é um ano que nós merecemos de fato aquele reconhecimento, aquela valorização que a gente sempre buscou. Porque só nós sabemos por tudo que nós passamos ao longo desses dois anos, que não tem sido fácil. E o quanto a gente tem buscado experiências novas, um trabalho novo para tudo isso que tem acontecido. Então, assim, eu queria deixar o meu recado de gratidão, de orgulho de toda uma equipe de professores que vem trabalhando, engajados em prol dessa educação de qualidade que a gente tanto preza. Então, feliz dia dos professores para todas nós. Essa é a semana nossa, a semana que nós celebramos o dia dos professores. Quero deixar registrado a minha grande homenagem, a minha dedicação e o meu respeito a cada um que exerce essa profissão tão transformadora, tão importante e tão necessária nos dias de hoje. Feliz dia dos professores!